Olá pessoal, novamente estamos aqui, gente, para gravar mais um vídeo. Hoje, nós vamos renatar para vocês sobre um serviço que nós fizemos, gente, de uma condensadora, gente. Aqueles condensadoras de A-Split, aparelho de ar-condicionado, de um cliente ali, que ele nos renatou, sob um barulho constante, e o ar, ele não estava janando, estava funcionando, a evaporadora estava funcionando, mas a parte onde germa estava parada, não estava janando, estava só na temperatura. Eu peço a vocês que dê aquele joinha, inscreva-se no nosso canal, tá certo, gente? Porque é muito importante para nós, a sua inscrição. E se vocês puderem ajudar a gente com a sua inscrição, com o seu joinha, gente, é muito importante para nós, a sua inscrição, porque aí nos incentiva, gente, a dar continuidade ao nosso trabalho. A peça era essa, gente, ó. Era essa a peça aqui, gente. O capacitor do compensor, da condensadora que estava queimado. Hoje nós vamos mostrar para vocês, gente, o vídeo, esse vídeo, para vocês verem como é simples, gente, efetuar a troca dele, tá certo? Que é normal, gente, isso acontecer, tá certo, gente? Pois nós vamos começar o vídeo, gente. Roda a vinheta. Bom, aí, estamos de volta. Vamos começar o serviço, gente. E nós vamos mostrar para vocês, como é fácil, gente, a gente abrir a condensadora. Tá certo, gente? Vamos retirar essa tampa, para a gente poder fazer a troca. Certo, gente? Bom, aí, estamos de volta. Mostrando agora para vocês, gente, ó, a condensadora, que nós vamos fazer o trabalho, gente. Vou mostrar para vocês o material necessário, gente. É só esse aqui, gente, ó, o alicatezinho, ó. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, chavezinha de fenda, chave estrela, tá certo? E, como vocês estão vendo, ó, nós vamos fazer, gente, um trabalhozinho simples, descomplicado. Mostrando para vocês, como é fácil, gente, fazer a substituição. Antes de tudo, não esqueça do nosso teste de indução, gente. Que será também o nosso material necessário, gente, para a gente fazer o serviço nessa máquina. Certo, gente? Acompanhe o passo a passo. Bom, aí, estamos de volta. Como vocês estão vendo aqui, ó, começamos a retirar o parafuso, tá certo? Como vocês estão vendo, ó, aqui na minha mão, ó, acabei de começar a retirada dos parafusos. Vamos ter que retirar tudinho, gente, tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó, para a gente poder tirar a tampa. Tá certo, gente? Essa tampa aqui, ó. Bom, aí, estamos de volta. Como vocês estão vendo, ó, já tiramos os parafusos. O outro ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aí, nós já retiramos todos eles. Certo, gente? Aí, agora, nós vamos tirar essa tampa. Para vocês verem como é simples, gente, a fazer a troca. Agora, gente, nós vamos aqui, ó. Como vocês estão vendo, ó. Nós já abrimos aqui, certo? Como vocês estão vendo, ó. Vamos começar o serviço. Bom, aí, estamos de volta. Mostrando agora para vocês, gente, ó. Capacitor, ó. Capacitor em comum. Do compensor, ó. Vocês estão vendo o compensor lá embaixo, né, ó. Certo? Ele está chiando. Mas não está partindo. Certo? Está fazendo um barulho. E o zoom, aí dispara. Aí, depois volta o zoom, aí dispara. Mas não, o nego compensou. Está certo, gente? Vocês estão vendo aqui, ó. Nós estamos agora retirando. Ele. Certo? E nós vamos fazer a substituição agora. Agora, gente, ó. Já desligamos. O capacitor, ó. Vocês estão vendo, ó. A gente já tiramos já os polos. Certo? Agora, nós vamos fazer uma maneira, gente. Antes de tudo, tenha cuidado. Que ele tem energia ainda, tá certo? Ele armazena, capacitor armazena energia. E aí, a gente tem que ter uma certa tensão. Antes de trabalhar nele, tá certo? Para evitar acidente, gente. Aí, temos que tirar ele com segurança. Certo? Agora, gente. Vocês estão vendo, ó. Já tiramos o capacitor, gente. Agora, nós vamos descarregado dessa maneira, gente. Para descarregar, como vocês estão vendo aqui, ó. Com a chave de fenda. Você pega as duas pontas, gente. E você faz esse procedimento aqui, gente, ó. Que aqui, se ele der carga, ele descarrega. Tá certo, gente? Simples, simples, simples. Bom, gente. Estamos de volta. Como vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é o novo. Vocês estão vendo aqui, ó. Que nós acabamos de efetuar a compra. E nós vamos instalar o mesmo, gente. Vocês vendo aqui, ó. Um capacitor conjugável. Tá certo? Vamos mostrar, gente. Como é fácil, gente. Efetuar a troca. Não tem segredo. Tá certo, gente? Vocês estão vendo aqui a referência dele. Um ótimo componente, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. É muito... Muito bom, gente. E vocês estão vendo aqui o primeiro. Normal, ó. Ele tem o mesmo, mas é três. Três saídas, gente. O antigo, vocês estão vendo, só tem duas. Nós vamos fazer a substituição para esse capacitor conjugável. Certo, gente? Bom, Andy. Estamos de volta. Mostrando agora para vocês, gente. Capacitor conjugável. Vocês estão vendo aqui, ó. Muito bom, gente. Certo? Referênciazinha aqui, ó. CB65, 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 certo? Nós vamos trocar. Para a gente colocar a parte aqui, ó. Ventilador. Essa parte aqui é do compressor, gente. Funciona os dois em um só capacitor, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, ó. É um capacitorzinho muito bom, gente. E nós vamos fazer a substituição agora no equipamento na condensadora, tá certo, gente? Fica aí com a gente. Estamos agora re-ligando novamente, gente, os polos. Vocês estão vendo aqui, ó. Estamos colocando um por um, certo? Como ele é o conjugável, gente, a gente não vamos mais precisar de usar o capacitor. Que tá ali, ó. Eles vão ter que tirar aquele polo ali e vão ter que ligar no capacitor. Isso que nós estamos colocando aqui. Tá certo, gente? Como vocês estão vendo aqui, ó. Nós estamos terminando agora de colocar, tá certo? Trabalho simples, descomplicado, gente. Ó. Nós estamos agora, já estamos ligando, certo? E vocês estão vendo, ó. O compressor tá ali. O indivíduo no lugar dele. Já colocamos no lugar, gente. O capacitor. Certo? Aí agora nós vamos fazer o teste final. Para saber se está genando. Se está deixando. Para a gente deixar da maneira que tem que ficar. Tá certo, gente? Ok, pessoal. Genando. Certo, pessoal? Ó. Ó. Então, de volta. Mostrando agora para vocês, gente. Ó. A máquina funcionando. Completamente perfeito, gente. Genando. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. A evaporadora funcionando. Da maneira que tem que ficar, gente. Genando. Certo? Então, gente. É. O que eu quero dizer para vocês. Né. A gente tem. Estão fazendo aqui o reajuste final. Certo? Como vocês estão vendo aqui, ó. Nós vamos agora efetuar o desligamento. Manual aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Certo? Então, gente. É isso. O projeto está terminando aqui o serviço. Estamos encerrando aqui o vídeo. Certo? Mas o intuito do nosso canal, gente. É mostrar para vocês. Que não tem segredo, gente. É só requer um pouco de atenção. Certo? Estão fechando aqui, ó. O equipamento. Como vocês estão vendo. Muito fácil, gente. Muito fácil a troca do capacitor. Certo? Estamos aqui encerrando o vídeo. Tá certo, gente? Desde já, a gente agradece. Por tudo. Por vocês estarem conosco até agora. E é isso, gente. Serviço concluído. Estamos encerrando aqui o vídeo. Certo, gente? E até a próxima. Entendeu? E é isso, gente. Espero ter mais uma vez, gente. Ajudado a vocês. Com mais essa dica. Porque quando esse tipo de problema acontecer. Com o equipamento de vocês. Vocês não se preocupar na hora de efetuar a troca. Tá certo, gente? Porque esse canal, ele é para isso. Ele é para aquelas pessoas. Que está começando agora a fazer certos serviços. Às vezes, você procura um profissional e não encontra, gente. E por que não? Melhor você mesmo efetuar o seu serviço. Sem precisar de contratar mão de obra especializada. E é isso, gente. Pois o vídeo está encerrando aqui. Desde já, gente. Já agradeço a cada um de vocês. Que nos acompanha. Tá certo? Pois o vídeo está encerrando aqui. E assim que aparecer mais dicas sobre vídeos e serviços. Nós estaremos aqui. Tá certo, gente? Pois é isso. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Não estava janando. Só estava ventinando. Qual era a forma que nós mostramos. É isso, gente. E muitas vezes, gente. E muitas vezes, gente.